E aí galera, é o meu primeiro vídeo Hoje eu vou postar esse vídeo segundo Jogia massa né, sério Nossa senhora, ela não tá lá na minha frente, eu não vou lá o quadro A minha chave, ó Você é doido Você é doido, mano, quebrou o pescoço do cara Eu não sei, eu não sei, eu não vou lá Que lança, que lança Eu também já Eu também aqui Cuidado que não fiz isso Eu tenho um negócio E o carro ali É demais Tá, levei capa Levei capa Tem o pau regular Não, 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 não Tá, levei capa Tá, levei capa Tá, levei capa Tá, levei capa Tá, levei capa